Paralisação de rodoviários na zona sul de Porto Alegre deixa diversas linhas de ônibus fora de operação. Por causa do movimento, paradas de ônibus ficaram lotadas. Protestos fazem Prefeitura transferir debate sobre licitação para o transporte coletivo de Porto Alegre. TVE vai transmitir desfile de grupo de acesso direto do Porto Seco em alta definição. Boa tarde. Começa a normalizar a circulação de ônibus das empresas VTC e Belém Novo, que partem da zona sul da capital em direção ao centro. Um grupo de rodoviários bloqueou no início da manhã a saída de ônibus das garagens em protesto contra demissões nas empresas. O resultado foram paradas lotadas. Os mais prejudicados foram os usuários das linhas Belém Novo, Lamy e Restinga. Nas garagens, centenas de ônibus dos boxes e rodoviários que faziam a mobilização dos colegas. Segundo a direção da VTC, a demissão na empresa foi por justa causa. A audiência pública que debateria ontem a licitação para o transporte coletivo de Porto Alegre foi transferida da Câmara Municipal para o ginásio Tesourinha e será realizada no dia 10 de março. A EPTC pediu a mudança devido à superlotação da Câmara de Vereadores, enquanto o bloco de lutas se manifestava na frente do prédio. Centenas de participantes do protesto contra o modelo de licitação para as empresas de ônibus tentaram entrar na Câmara. Eles reivindicam que o sistema fique sob controle da Prefeitura. O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, no entanto, evitou que o bloco de lutas marcasse presença no plenário. Os manifestantes saíram em passeata em direção ao centro da capital, garantindo que vão estar no ginásio Tesourinha no dia 10. O Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente de Capão da Canoa é uma das entidades beneficiadas com recursos no programa Nota Fiscal Gaúcha. A entidade utiliza os recursos para pagar profissionais e atender às necessidades dos menores. Essa loja em Capão da Canoa é um dos 255 mil estabelecimentos comerciais em todo o Estado que participam do Nota Fiscal Gaúcha, programa de combate à sonegação de impostos que premia consumidores e distribui recursos a entidades assistenciais. Qual é o grande objetivo do nosso trabalho com o programa Nota Fiscal Gaúcha? Estimular que o cidadão peça a nota fiscal em cada aquisição, em cada compra que ele faça. Isso estimula a diminuição da informalidade, diminui a concorrência desleal entre as empresas e faz com que os tributos venham para o Estado. Além disso, o cidadão pode exercer a solidariedade, ele pode definir e escolher algumas entidades sociais, sejam elas da área da educação, saúde, assistência social e até do esporte, para que ela receba recursos diretamente do Estado. Quase um milhão de consumidores estão cadastrados. Eles indicam as entidades assistenciais que devem ser contempladas com recursos do programa. Uma delas é o CEACRIA, Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, no Litoral Norte. A participação de vocês, dessa entidade, no Nota Fiscal, vocês estão ganhando o quê? Olha, atualmente em torno de 20 mil reais por trimestre. Inclusive, assim, hoje o CEACRIA sobrevive com esse recurso. Nós pagamos os profissionais, inclusive da saúde, professores, a alimentação, uniforme. Todas as crianças têm uniforme de verão e inverno, tudo com recurso da Nota Gaúcha. Um incêndio destruiu completamente uma loja de imóveis no bairro Azenha, entre o centro e a zona sul da capital. Ninguém se feriu e as causas do fato vão ser investigadas. O fogo começou por volta de quatro horas da madrugada, causando bloqueio do trânsito na avenida Azenha. E algumas horas depois, nada restava da loja. As chamas foram controladas perto das sete e meia da manhã. Três equipes de bombeiros trabalharam na ocorrência. Veja depois do intervalo. TVE transmite desfile de carnaval de grupo de acesso em alta definição.